Fala aí meus amantes apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Romaro Um vídeo da nossa terra, aluna clássica, pessoal, a LUNC, isso mesmo, a LUNC, que tá subindo 0.10% No momento desse vídeo, ela que tá valendo 0,001273 Tem o valor de mercado de 835 milhões de dólares, olha quanto dinheiro entrou na luna E transacionou nas últimas 24 horas, 181 milhões de dólares Ainda rola muito dinheiro na terra, aluna, o que é maravilhoso Para o investidor, a pessoa que gosta de terra, aluna, que gosta dessa cripto maravilhosa E se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal E vamos passar algumas notícias, algumas informações sobre a terra, aluna Vamos fazer análise da criptomoeda, entre outras coisas Vamos fazer aquela análisezinha maravilhosa Full screen pra vocês Pessoal, como ela foi feita a troca recentemente, né? Então não tem muitos indicadores, ó Se eu colocar os indicadores aqui Olha, os indicadores apareceram, pessoal Que maravilhoso, que fantástico Veja que o MACD e o RSI estão em queda O estocástico RSI e o RSI estão em queda E o MACD está apontado para cima Porém, dá pra notar que seu histograma tem diminuído bastante Veja que esse topo aqui que me incomoda Eu falei sobre esse topo com vocês Que o preço não conseguiria passar daqui Testou e voltou a cair O que acontece? Isso aqui, pessoal, é uma formação de pivô de alta Porém, como o Bitcoin está na berlinda do mercado Ele pode voltar a cair Pode ficar muito estranho Então aí a Terra Luna pode voltar A testar média de 20 A testar esses fundos aqui Enquanto isso não acontece Para o investidor que comprou aqui embaixo Ele, infelizmente, saiu aqui logo aqui em cima É uma pena não conseguir ter segurado o meu token E agora o token demonstra a força compradora Se você analisar muito bem Pegar o fundo de toda essa subida Com o topo aqui Esse último fundo aqui Com esse topo nós temos uma retração de fibonacci Exatamente nos 50% E está segurando agora acima do 38% Veja como os quindos sentam em cima do 38 de fibo E aí a média 8 apontada para cima Com a média de 20 do gráfico apontada para cima Caso ela retome a tendência de alta O Bitcoin deu uma respirada Para os investidores e volte a subir Nós temos um topo aqui Um fundo E aí nós temos uma alta Que no caso um fundo e um topo Nós temos um alvo de 100% de fibo De uma próxima pernada Lá no 00022755 Olha que alvo maravilhoso Para a Terra Luna Quase 100% Acima do valor que está sendo vendida Nesse momento do vídeo Então, analisando bem As possibilidades são maravilhosas Para o investidor de longo prazo Claro, não acho que você deve comprar muita grana Milhares de reais nessa ativa Mas o dinheiro da pinga 50 reais, 60 reais, 100 reais 200 reais Acho que até válido Para pegar grandes pernadas Mais do que isso Eu já acho muito arriscado Tendo em vista que você tem aqui Toda uma projeção Que pode te dar uma boa alta E a curto prazo Tem aqui uma formação Tem uma formação de topo aqui Tem uma queda Agora a gente tem uma bandeira Não vou mentir para vocês Isso aqui é uma bandeira de baixa Perdeu o fundo anterior E aí está segurando Porém está segurando nas médias Eu acredito sim Que vai testar lá Os 22 Numa próxima pernada Caso volte a subir A Terra Luna Eu estou bem Esperançoso Que vai dar uma boa Pivoteada A média de 100 Cruzou a média de 200 No gráfico de 4 horas Tem tudo para trabalhar De forma positiva Porém caminha muito longe Da média de 100 Pode ser que Ao longo do tempo Essa média de 100 Venha estreitando Com os candles Essa foi minha análise Da Terra Luna Se você gostou Aproveita Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Fui galerinha Que abraço para vocês Fui galerinha Fui galerinha Fui galerinha Fui galerinha Fui galerinha Fui galerinha